o pessoal mostrando para vocês aqui as minhas orquídeas floridas essas orquídeas aqui são aquelas orquídeas que eu comprei lá no orquidário caparaó onde eu mostrei no vídeo quem não viu pode ir olhar dá uma olhada lá no vídeo onde eu mostrei o orquidário e eu trouxe algumas plantas de lá então eu tô mostrando aqui para vocês essas plantas eu vou mostrar elas aqui olha a mais na verdade algumas aqui só a rosa por exemplo que eu tenho mas talvez seja outro tom eu não lembro essa aqui por exemplo eu não tinha olha olha que coisa mais linda gente são plantas de primeira floração como eu falei para vocês a mulher ela cultiva lá umas plantinhas de de sementeira então são plantas de primeira floração mas estão muito lindas olha essa aqui estava acabando a floração dela mas eu trouxe assim mesmo porque essa planta a cor dessa planta é muito linda e no próximo ano ela vai dar floração com certeza né olha essa aqui olha gente fiquem aí no vídeo até o fim que eu vou dar uma dica de do que fazer quando a gente compra plantas essas plantas aqui vieram com um detalhe que eu quero mostrar para vocês que é um cuidado que a gente precisa de ter quando a gente adquirir plantas né assim então fiquem aí para vocês receberem uma dica muito valiosa sobre o cultivo das falenopes olha só a coloração dessa menina gente ela é uma pequena não é não é mini mas também não é grande olha só que lindeza essa aqui aqui gente eu gosto muito de planta rosa mas olha o tamanho dessa falenopes gente ela é a mãe da minha mão olha só olha a coloração desse rosa gente muito lindo aqui tem outra olha muito linda então eu tô mostrando para vocês detalhadamente a floração né a cor da floração eu vou estar mostrando o vegetal olha essa aqui por exemplo o vegetal dela tá assim não é um vegetal muito grande mas também não tá pequeno é isso aí que vocês estão vendo olha fungicida que vem do orquidário né eu vou fazer a limpeza delas com eu gosto de usar leite cru para fazer a limpeza que evita acros e deixa a folha bem bem limpinha bem bonita então aí já é uma dica né mas eu ainda vou falar mostrar falar sobre uma dica muito especial no fim desse vídeo não fiquem aí eu trouxe algumas surpresas essa aqui por exemplo olha ela veio com duas tem duas mudas aqui eu vou recontar ela vou estar mostrando para vocês o replante dessa e ela tá com duas mudinha lá olha não sei a flor mas eu trouxe mesmo gostei eu falei que eu ia trazer alguma surpresa eu trouxe duas então trouxe essa lindona aqui também olha o vegetal dela tá bonito e com esse fungicida que falei para vocês tem raízes novas para todo lado e essa aqui tem uma haste floral gente não sei a cor dela também mas tá muito linda olha aqui tem essa aqui gente eu tava louca atrás dessa planta ainda não é a coloração que eu queria essa aqui eu acho que a não é a papagaio ainda né porque eu tô doido atrás da papagaio mas aqui ó como eu falei para vocês aqui na minha região é difícil a gente encontrar plantas mas essa aqui tá muito linda essa coloração já tá bem descorada porque como a moça falou tá passando já a floração delas né e eu comprei essas plantas num preço bem em conta então assim comprei bastante planta olha a coloração dessa eu já tenho uma parecida a minha mais verde né essa aqui é um amarelo bem clarinho essa que eu ganhei de brinde gente olha que linda olha e veja a tal dessa planta que eu ganhei de brinde olha só que linda gente ela deu essa aqui para mim de brinde e deu essa aqui para minha filha olha que lindinha tem outra aqui branquinha com um miolo rosa que eu amo essa planta essa aqui tem um colorido aqui no meio das pétalas eu tenho uma parecida mas não tem esse colorido então eu comprei 10 falenopsis com flor não comprei 8 com flor e duas sem flor e ganhei duas floridas eu fiquei com 12 falenopsis aqui nessa compra né e aí comprei também duas catuleias essa aqui olha a raiz das catuleias gente com botões olha só esses botões botões estão prestes a abrir olha que o nome olha não vou pronunciar tá gente não sei falar esses nomes e não sei como que é a flor mas tá muito linda de raiz e esses botões tá muito lindo e comprei aqui também essa catuleia aqui que tá com quatro botões parece que as flores dessa vão ser menor deixa eu ver se essa tem identificação eu acho que essa não tem identificação não gente essa vez sem identificação mas olha também uma torcerinha já olha tanto de bulbo e a saúde dessa planta olha a grossura desses bulbo ela cultiva na pedra brita casca de macadâmia e um pouco de espagno gente então todas as plantas vieram assim olha olha só bom então fiquem aí que eu vou estar falando para vocês agora mesmo da dica que eu falei para vocês no início do vídeo então gente a dica que eu quero dar é só vocês estão vendo que tem raízes novas aqui em cima o substrato tá bom então não vou tá trocando essa planta de substrato agora mas olha gente o rizoma dessa planta olha só colocar aqui bem pertinho para daí mostrar olha aqui olha tá entupido aqui gente então o que que eu vou tá fazendo vou tá tirando um pouco desse substrato é simples eu vou tá virando aqui ó deixando cair aqui um pouco para descobrir o rizoma dessa planta gente o rizoma de planta enterrada é apodrecimento na certa olha o tanto de substrato que tá enterrando o rizoma dessa planta o substrato aqui é um substrato bom ela usa casca de pinos como eu falei casca de macadâmia pedra brita então não é um substrato ruim eu não vou fazer o replante dessa planta agora por enquanto dessas plantas que estão floridas eu como eu já falei aqui para mim não dá certo sempre que eu replanto a planta florida eu acabo tendo problema com ela ela fica debilitada então eu não vou replantar então quero curtir um pouco essa floração essa aqui por exemplo ó nem floriu olha dá para ver que acho ó então eu vou esperar ela florir se eu ver que a planta precisa de replante talvez eu nem replante porque esse substrato tá muito bom olha gente vou deixar assim ó eu gosto de descobrir mesmo o rizoma da planta vocês estão vendo então não não deixa coberto tá dando para mostrar aqui dentro da embe aqui no pezinho gente ó onde começa aqui as raízes precisa estar descoberto eu não sei porque ela planta assim o jeito dela né cada um tem um jeito de cultivar eu não critico quem faz da maneira que faz porque cada um tem uma forma mas eu não gosto olha só ó e aí é aí é é é aí e aí bom então a gente olha olha como que é raiz dessa planta aqui tá até branco ó olha olha aqui desse lado aqui, olha, branquinho, branquinho, olha a raiz da planta faz fotossíntese e o rizoma, ele precisa ter descoberto pra liberar novas raízes, né então se enterrar muito o rizoma, olha a floração dessa que linda, olha aqui como que tá enterrado, olha, gente, olha o quanto ó, então se vocês comprarem uma orquídea aí e tiver assim, vocês não forem fazer o replante dela depende de cada um, tem gente gosta de comprar e replantar se vocês veem que o substrato tá bom e vocês decidirem não replantar, liberem o rizoma da planta, gente, é importante fazer isso, olha, aqui eu tô tirando com o palitinho aqui, ó liberando, você tá conseguindo mostrar bem aqui o que eu tô fazendo aqui, Daiane olha, porque, gente, olha ó, tem esfagno aqui debaixo do rizoma da planta eu não deixo, gente, porque vai apodrecer esse rizoma, vai vir aquele apodrecimento de baixo pra cima e quando a gente assustar já tá perdendo a planta e não dá pra fazer mais nada, então eu sempre faço isso, pra mim isso é uma dica de olho, por quê? vocês vão evitar tá perdendo a planta de vocês se vocês tem o costume de replantar assim que chega, mesmo florir e tem dado certo, façam como tá dando certo, gente, eu tô dando aqui dicas é o que eu tô fazendo aqui com as minhas então, assim, pra quem tá iniciando aí, não deixe o rizoma da planta coberto, não deixe, gente ela vai apodrecer com certeza ó a estufa dela é coberta, mas tava tendo um vazamento lá tava tava molhando, então tá bem molhado aqui, eu vou demorar bastante pra tá regando essas plantas não preciso preocupar, achando que ah, mas fazer isso não vai abalar a planta, não se vê que tá abalada, faça um furinho e prenda essa planta com palito dá pra furar aqui até o próprio vaso, olha no caso dessa aqui, ela tá bem raizada no pote olha essa ponta de raiz ela já se agarrou em todo aqui, olha dá pra ver aqui, olha em todo o vaso, tá vendo? então essa ponta aqui tá fixa o único problema dela mesmo é isso aí que eu tô mostrando pra vocês aqui tem outra, olha vou tirar dessa aqui, olha olha só a gente não vê o risoma da planta a gente não planta orquídea assim tampando toda o risoma pra mim isso aqui não dá certo então, tô derramando aqui, olha olha quanto substrato eu tirei, gente dá pra plantar outra planta mais dois vasos de planta então, olha ali uma raizinha nova que tava saindo aqui, olha ela tava enterrada, olha agora que eu tô vendo ela saindo olha gente, a planta a raiz da planta aqui como tá, olha a raiz da planta precisa estar livre ela faz fotossíntese então é só retirar mesmo essas aqui eu não vou replantar essa aqui eu vou replantar ela essa aqui tá com duas mudas eu quero colocar essa planta aqui num vaso de cerâmica essa tá sem flor, gente por isso eu vou fazer o replante das floridas eu não vou fazer replante eu não faço replante aqui de nenhuma das minhas plantas floridas então essa é a dica risoma de falenopsis de qualquer orquídea mesmo das catleias eu tirei daqui as catleias então eu vou mostrar pra vocês as catleias tá plantada de uma forma correta mas a solenopsis tá com risoma muito enterrada pra mim, pro meu cultivo que não dá certo então eu sempre planto assim então essa é a dica se vocês têm aí vocês que estão iniciando comprou ou ganhou uma planta ela tá assim descobram o risoma não precisa desplantar, gente só tirar o excesso de de substrato como eu fiz aqui, ó não desplantei a planta olha, a planta plantadinha só retirei aqui, ó é só isso, ó só retirar o excesso descobrir o risoma da planta a planta vai ficar fundinha no vaso não tem problema, gente é melhor ela ficar fundinha do que ela apodrecer o risoma porque aí vocês perdem a planta aquele apodrecimento que dá no caule é muito difícil de tratar é por aí que acaba perdendo o miolinho aqui, ó e a gente às vezes tem que recuperar a planta de raiz leva muito tempo pra enraizar novamente essa planta aqui vai ficar solta eu vou ter que prender ela no vaso, olha essa aqui ficou solta, ó, gente, olha vou fazer um furinho aqui com ferro de solda não vou tá fazendo aqui com vocês mas tô falando pra vocês se ficar bamba, olha façam isso façam um furinho e passem o palito pra prender essa planta planta bamba no vaso também não vai soltar raízes então descubram o risoma e verifiquem se a planta tá presa se tá, ó tá se movendo não tá presa então eu vou furar e vou colocar o palitinho passando aqui vou pegar o ferrinho de sol se vocês não tiverem um ferrinho pode pegar um um ferrinho quente e furar aqui, ó e passar esse palito esses vasos aqui é molinho esses vasos não duram muito tempo já, já depois eu vou ter que fazer o replante mas com flor eu não faço então, gente essa é a dica que eu queria passar pra vocês hoje, olha fica aí a dica olha que linda essa floração olha que linda essas plantas estão muito lindas, né amei se vocês gostaram aí das minhas novas aquisições aqui das minhas novas meninas no meu cantinho deixa aí seu joinha se inscreva no canal que eles que não são inscritos muito obrigada e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo